Ela tá, solta o ponto do quadradinho Solta o ponto da tremendinha E o pontinho da rebolada Tira aqueles dança mesmo, hein? Solta a tela Vamos lá, pra caçada, pra caçada, vamos lá, gente Olha, pra cima e na versão, gente, vamos ver Cadê os personagens? Junta com eles, os personagens, cadê? Cebolinha? Castão? Homem de céu Falhacinho do exito, velho Acerta a bunda e destrava e solta o rajadão E aí 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 Vamos ver